11 News do ar nesta quinta-feira, que parece uma segunda-feira. Estou aqui já com o meu queridíssimo Roberto Tardelli, para a gente comentar as principais... Grande Roberto Tardelli. Bom dia a todos. Parece uma segunda-feira, né, Tardelli? Parece uma segunda-feira. Aliás, hoje eu acordei com um cara de segunda. Aí foi um uai, mas não é exatamente segunda, porque ontem não foi domingo. A gente se perde, né? Ah, no fuso horário ele é completamente destrabelhado, assim, né? O Fernando Horta me falou que devia ser proibido o feriado na quarta, que confunde todo mundo. Eu ponho na quinta, ou na quinta é melhor ainda, porque você tem que ter muita coragem para emendar na quarta-feira. Quinta pessoa emenda. Agora, na quarta você tem que ter um desprendimento maior, assim. Você tem que ter algum tempo a mais de largar a mão das coisas. Olha, um dia a mais, um dia a menos, não vai matar ninguém. É, é uma coisa especial. 15 de novembro, dia da proclamação da República, que também foi um golpe no Brasil, né? Foi independência, República. Gente, estamos ao vivo com 11 News, ao vivo pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Você pode acompanhar o 11 News do seu carro, nesse engarrafamento calorento de São Paulo, né? Uma beleza. Estaremos aqui para aliviar um pouco as dores deste calor imenso, pela TV Quirimurina Grande do Salvador, Bahia, e pela Rede da Democracia, aqui nos canais do YouTube, canal do Ponte, Prerrogativas, TVT e Grande Elenco. GGN, aqui presente, Nacife, vai entrar em algum momento aqui hoje para dar um oi para a gente. Meu querido Tardelli, vamos começar falando do calor, porque essa onda de calor, e hoje vai atingir o pico, né? Estou com uma matéria aqui, com previsão de pico nesta quinta, Brasil tem dia de possíveis recordes em quatro capitais, e calor de até 42 graus, sendo que a percepção térmica, né? No Rio de Janeiro ontem, chegou a 58 graus, eu nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa desse tipo. O calor afeta tudo, né? Tardelli, você estava me falando, né? Frutas, alimentação, inflação, transporte. Fala um pouquinho dessa agonia para a gente, como é que você está enfrentando essa... O calor afeta é o humor das pessoas. O humor também. Certo. Todo mundo brabo, todo mundo... Ninguém encosta em ninguém, não encosta, porque está todo mundo suado, certo? O calor impede as pessoas de pensar, impede as pessoas de se comunicar, né? E há também isso, nós temos que entender, que existe uma população gigantesca de gente que não tem geladeira, por exemplo. ou que são geladeiras velhas, que as comunidades estão estragando, as comunidades estão se perdendo. Isso significa, para quem é de uma vulnerabilidade econômica maior, uma sangria no seu desesperador orçamento. No supermercado, as frutas não estão pujantes, bonitas, convidativas, assim, sabe? Elas estão tristes. O caminhão do lixo do supermercado está maior, as perdas estão maiores, os preços são pressionados por isso. Enfim, há uma série de consequências invisíveis que a gente não consegue ver. Criança que desidrata, idoso que desidrata, certo? Eu já sou idoso. Eu tenho que tomar cuidado. Sou, rapaz, ô, sou. Você já pode entrar na fila especial? Nossa, fila especial. Sabe que isso é uma boa, né, rapaz? É um conforto com o qual eu me acostumei de uma maneira tão fácil, assim, foi tão gostoso, né? Você, você, melhor impossível, Tardelli. Mas eu vejo, assim, situações de idosos, uma das dificuldades que o idoso tem, principalmente o idoso um pouco mais avançado, lá na faixa dos 80 anos, é beber água, é reidratar-se. As ondas de mortes que ocorreram na Europa de idosos foram exatamente causadas pela desidratação. Num calor como esse, os idosos passam graves riscos. Aliás, deixa eu dar uma informação aqui, que é o seguinte, existe uma lei, pelo menos em São Paulo, não sei se é para o Brasil inteiro, de que os estabelecimentos são obrigados a oferecer água se a pessoa pedir, entendeu? Água de torneira mesmo, tudo mais. E alguns não oferecem, alguns não se negam a dar água. E a gente sabe que na Europa também, nessas ondas de calor, e foi muito forte, tem vários lugares com borrifadores, e com água, enfim, para a população que está transitando tomar e se refrescar. e o Brasil... E ontem ouviu uma matéria, Tardelli, das pessoas mais pobres que moram nesses barracos de Zinco, Paraisópolis, imagina como é que é com essas pessoas, se para a gente é difícil... Imagine quem está preso. Sim, sim. Imagine o encarcerado, ele fica 20 horas do dia preso, confinado, numa cela superlotada, abarrotada, e numa temperatura absolutamente insana, que faz com que as pessoas se tornem mais reativas, se tornem mais violentas, se tornem mais impacientes, o nível de tolerância cai. A gente pensa no pequeno burguês, e fala assim, olha, realmente o calor tem consequências, porque eu tive que ligar o ar-condicionado aqui em casa, vou pagar mais conta de luz. Mas há situações em que o calor pode definir a vida ou a morte das pessoas. Você confinar gente, confinar 40 pessoas num espaço de 15, durante 20 horas do dia, nessa temperatura, você imagina que nível de convivência você vai ter lá dentro. Aliás, já que você está tocando nessa questão do sistema penitenciário, que nós não recebemos ainda, pelo menos até aqui, nenhum relatório sobre como é que está a situação devido ao calor nos presídios do Brasil, eu quero chamar aquela questão do Flávio Dino, o Flávio Dino está sendo atacado de maneira covarde por mídias convencionais, e hoje o Luiz Nassif, o jornalista Nassif, que vai vir aqui mais adiante no nosso 11 News, ele disse o seguinte, quer dizer, aquela, essa mulher que chamam de dama do tráfico, que foi recebida no Ministério da Justiça, segundo escalão ali, Elias Vaz, né, trabalha ali, justamente, conduzindo essas questões de políticas para o sistema penitenciário, ela foi eleita para representar uma ONG que, enfim, defende direitos, né, e monitora a tortura dentro dos presídios, e ela foi no Ministério da Justiça, meu querido Tardelli, antes de ser condenada, porque ela, até quando ela foi lá, ela não estava sendo condenada, a imprensa jogou tudo isso, continua jogando, jogando, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa perseguição ao Dino, já tem gente dizendo o seguinte, quer dizer, o Dino está fazendo uma política de asfixiar financeiramente o crime organizado, e a resposta veio agora com ataques ao trabalho dele. Roberto. Eu acho uma coisa muito interessante, viu, Conde, a gente, a gente aceita que policiais militares envolvidos envolvidos em chacinas, envolvidos em homicídios, possam ser secretários de Estado. Não há nenhum, a gente não ouve ninguém dizer que alguém que tenha sido, certo, experimentado sangue, tenha a mão suja de sangue, tem algum problema de comandar a segurança pública de um Estado de grande expressão. Você não ouve falar nada disso. qual é o problema de alguém que possa vir a ser casado com quem quer que seja? Nós estamos discutindo exatamente dignidade prisional. Ora, quem mais sabe da dignidade prisional é quem tem o seu ente querido preso em condições indignas. ela não está lá para fazer, ela não foi lá pedir nada para ela, ela foi lá para discutir uma questão que é a dignidade prisional. E ela tem lugar de fala para isso sim. Ora, bolas, se ela não tiver quem tem. Nós formamos conselhos de polícia com gente que participou de chacina. nós temos secretários de segurança que participaram de chacina. Ninguém disse nada. Olha, está tudo bem, está tudo certo, ele agiu na defesa dos nossos interesses. Quais interesses? Nós temos um governador que defendeu a maior operação de destruição, invasão, de abuso dos últimos 20 anos agora que aconteceu ali no Molar no Mundo Cipó no Guarujá. O fato de ser ela casada com quem quer que seja não é o que está sob a aura de interesse. O foco do interesse é o que ela fazia. Olha, o meu marido está preso em condições indignas. Eu sei muito bem. Tanto sei, tanto tenho ilegitimidade que estou aqui. Eu vou te dizer uma coisa, não é, o governo não cometeu nenhuma ilegalidade. Não é ilegalidade, né? É, eu estou dizendo, eu diria para você o seguinte, o governo atendeu a obrigação primordial dele. Claro. o que essa extrema direita está fazendo é criar para o Flávio Dino um ambiente absolutamente hostil no Senado, caso ele venha a ser, como parecem ainda as presenções, indicado como ministro do Supremo do Tribunal Federal. o Flávio Dino começa uma fritura antecipada e criar, e isso aí criaria uma situação de muito interessante porque se ele for indicado ao Supremo e recusado pelo Senado na sabatina, dificilmente ele teria condições de prosseguir no governo. Ele não pode voltar com o rabo no meio das pernas para o Ministério da Justiça. ou seja, a operação aí é para cortá-lo. Ele, eu acho que o Flávio Dino, com toda admiração, com todo o respeito que eu tenho a ele, ele foi muito muito performático. Ele aceitou o pressuposto da imprensa racista, preconceituoso. Sim, mas ele foi muito performático também nas idas dele ao Congresso. Sim, sim, sim. Ele jogou um bar de cocô em cima de um monte de gente que tem lá. Eles estão pagando, estão dando a retribuição. Porque a asfixia econômica que estão fazendo no crime organizado não é uma asfixia que vai causar problemas ao crime organizado no sentido de abalar as estruturas do crime organizado, até porque o crime organizado já adquiriu anticorpos para esse tipo de operação. Você não vai... A grande fortuna do crime organizado não está nem mais em território nacional. Eles já protegeram esse dinheiro em outros lugares. Hoje, o crime organizado, principalmente a facção criminosa que todo mundo quer combater, e que a mídia não fala, parece que as pessoas não sabem o que é o PCC, tornou-se um grande conglomerado econômico. O PCC hoje é o maior comerciante de drogas do mundo. Ele faz esse comércio. Olha, ele sequestra, mata... Não, ele faz comércio. O problema do comércio é que o que ele comercializa é proibido. Se ele fosse um produtor de refrigerante, ele concorreria para a Coca-Cola. Ele não é produtor... Pagando imposto. Pagando imposto, mas ele não comercializa refrigerante, a gente sabe disso. O que estão fazendo com o Flávio Dino é um movimento da direita mais reacionária. Agora, é preciso que o Flávio Dino também aceite que as pessoas estejam ao lado dele. ele não pode trabalhar como se ele fosse um paladino, um caralho, eu, por mim, eu me basto. O Flávio Dino pertence ao governo do PT, ele tem que se socorrer do PT. O partido dele é um partido de pouca expressão ainda, não vai ter força para ampará-lo. Ele vai precisar das forças que ele tem, que estão ao lado dele. não há nenhum apoiador do governo Lula que não esteja absolutamente satisfeito com o Flávio Dino. O Flávio Dino é um cara que ele surfa com absoluta tranquilidade em qualquer setor da esquerda. Mas, justamente por ele ter uma performance tão forte para protagonizar processos, recebe fogo amigo também. A informação que a gente tem é que a disputa interna, que é natural de qualquer governo. Então, o problema todo é que o que está em jogo é algo que é muito valioso. É o baú do tesouro do Filho da Coelho, que é uma vaga no Supremo de Goal Federal. Se você pensar, o Zanin tem quantos anos? 48? 52, né? Acho que é. 50 anos. Deixa eu ver aqui. 50 anos. Pode continuar. É um empregaço, cara. Você está empregado até os 75. Você é vitalício, você é irremovível, você tem direito à irredutibilidade de vencimentos, você tem toda uma estrutura de trabalho, você é alguém que tem sob a sua jurisdição 220 milhões de pessoas. Até os 75 anos de idade hoje, porque eu acredito que se o IBGE daqui a 20 anos entender que com 75 anos de idade somos jovens ainda e podemos trabalhar até os 85, você vai esticar até os 85. Na verdade, é um emprego que você não corre o risco de ser demitido. Olha que maravilha. Quem não quer trabalhar num lugar desse? É um pouco a lógica do servidor público, não pode ser demitido. Sim, o servidor público pode ser demitido, ele perdeu até a estabilidade. Agora, o ministro supremo, não. O ministro supremo, rapaz, o ministro supremo está no topo da pirâmide. Ele pode tudo. Ele pode tudo. A única garantia que ele não tem é da imortalidade. Um dia todos vão morrer, inclusive os ministros supremos, que para eles deve ser algo aprofundamente injusto. Já que me deram a vitalecidade, por que não é a imortalidade desse kit? Porque aí não conseguimos dar. Mas, se você olhar, por exemplo, o ministro Bandovis, que saiu aos 75 anos de idade, ele saiu vendendo saúde, vendendo energia. Tardelli, a idade do Zanin é 48 anos, não tem nem 50. Então, ele tem 27 anos de emprego assegurado. Você não pode chamar de emprego, ministro. Vamos chamar de emprego. Olha, ele não vai ser demitido. Ele não vai ter que se preocupar em pagar aluguel, aluiz, leite e a escola das crianças por 27 anos. Qual brasileiro tem esse direito? Nenhum. Se você for pensar, vamos lembrar das nossas vidas há 27 anos atrás. Olha quanta água rolou. Quanta coisa você teve que fazer para se virar. De quantos tiros você teve que desviar da bala. Uma coisa é verdade, Tardelli. Vamos também admitir o seguinte, ministro do Supremo tem que aguentar uma bucha muito grande, pressão de todo lado, quer dizer, não é uma coisa facinha, vamos admitir. Mas, olha, eu vou dizer para você, ser técnico do Corinthians é mais difícil do que ser ministro do Supremo. Mas técnico do Corinthians ganha uma fortuna também. Mas vai embora a qualquer momento. mandato. Verdade. É verdade. Ô, Tardelli, vamos... Só para apontar uma coisa assim. Eles quase morreram quando alguém falou em mandato. Não, espera aí. Espera aí, que mandato? Por que mandato? Se você pensar durante 27 anos em relação ao Zanin, por exemplo, sem nenhuma crítica ao Zanin, sem nada, por favor. A roda da renovação com ele travou. Eu estive semana passada em um estado aqui, estado do sul do Brasil, eu conheci um desembargador de 49 anos. De jovem. De 39 anos. 39? 37 anos ele terá. A roda travou para ele daqui a 40... Eu não vou vê-lo aposentado, ele estaria morto, já os velhos já terão consumido meu cadáver e ele continua julgando. Tardelli, você sabe que tem uma solução muito simples para você evitar, digamos assim, essas temporadas que valem por uma vida infinita num cargo como esse, é você nomear pessoas de idade mais avançada. Eu acho uma temeridade, a minha opinião, nomear para o STF uma figura com menos de 50 anos, tem que ser de 60 para cima, até para não durar muito, porque se der errado, ele sai com a compulsória. Eu concordo plenamente com você e tenho dito isso sempre. Cuidado, porque a roda da renovação travou. Certo? Olha, durante 27 anos, é esse aí. Com tudo de bom e de ruim que ele trouxer, porque nem todo mundo traz uma bagagem só de coisas boas ou só de coisas ruins. Somos seres humanos contraditórios. É. Claro. Eu fico pensando, nessa formatação do Supremo, que é um ato complexo, que envolve o Senado, e o Senado brasileiro hoje talvez deva ser mais reacionário que o Senado brasileiro do Império, esse Senado é composto por ovelhas carnívoras. Elas pastam, mas elas pastam ovelhas carnívoras. Nunca tinha ouvido essa ainda, meu querido Tardelli. Ovelhas carnívoras. O Tardelli. Você tem que escrever um livro para criança, Tardelli. Um livro infantil. Direito para crianças. Olha só, Prerrogativas aqui está prestigiando você de uma maneira fantástica, viu? Nossa, no canal do Prerro, está te prestigiando demais aqui. Obrigado aos Prerrogativas. Aos nossos companheiros e companheiras. Aos nossos parceiros de sempre. Tardelli, eu vou para o bate-papo, deixa eu trazer comentários aqui para prestigiar o nosso público sempre maravilhoso, pedir para vocês darem o like aqui. Olha, o Marcos Gamberini está dizendo o seguinte, o calor veio para ficar e aumentar, não adianta chorar, adianta plantar árvores, sistemas agroflorestais recriam florestas, produzem alimentos, água e conservam a biodiversidade. Vamos ver se esse debate agora com esse calorão todo inédito, violento, assustador, se agora encaixa alguma coisa na população brasileira de maneira geral. A prova do Enem trouxe, deu umas caneladas no agronegócio. Deu, deu sim. E o pessoal reclamou, né? Elizabeth, Beth Andrade, até os animais estão enriquietos. Coloco pedras de gelo na água dos gatos, cinco felinos encalorados demais, estamos todos fritando, pelo amor. Elsa Moura, para variar esse calor em minha cidade sem água. Cláudia Gonzalez, que nada, hoje parece sábado, o congresso recebeu folga. Marli de Freitas, bom dia, conditadela e comunidade, vi vocês falando do calor, a inquietude é real, acabei de tomar ansiolítico, tenho 65 anos, querida, melhoras para você, assiste a gente, que você vai ficar calminha, calminha, vai ficar tudo tranquilo aqui, que vai ser. Brazilian Soft Power, boatos que o governo Lula corre risco de um novo golpe, pois bem feito, quase um ano para desmontar a seita bolsonarista e nada aconteceu, saco cheio. Brazilian, vou trazer essa questão aqui para o Tardelli, porque esse episódio do Dino, dessa denúncia, que a gente sabe que é uma coisa até vazia, porque não tem uma lei que impeça uma pessoa a participar, inclusive, de uma discussão sobre o sistema penitenciário, justamente, que a imprensa ignorou completamente, mas que isso pode ter sido plantado também para desgastar o Flávio Dino e o governo. E muitas coisas vão, gente infiltrada na BIM, e tudo mais. Você acha que o governo está vacilando, por exemplo, nesse rastreamento de gente herdada do governo anterior, que era uma quadrilha criminosa? Eu acho que eles estão conspirando todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Se houvesse o Ministério da Conspiração, ele ia trabalhar 48 horas diárias, porque cada hora eles descobriram em algum lugar. Eles estão absolutamente inconformados com o governo Lula e, pior, eles estão inconformados com os êxitos, alguns êxitos, espetaculares do governo Lula, como, por exemplo, ter trazido os nossos irmãos da faixa de Gaza. Sim. Foi um gol de placa do governo, que pôde andar na linha, no fio da navalha entre a chantagem feita pelo Estado de Israel e a necessidade de trazer às pessoas a manutenção das negociações. Isso tudo vai fazendo com que essa direita enlouqueça. Os resultados da economia são bons. estamos retomando o nosso protagonismo internacional está sendo respeitado. Eu acho que eles estão a ponto de, até o Estado de São Paulo, esse antro comunista do Estadão, essa célula bolchevique no Estado de São Paulo, ter feito uma crítica ao Bolsonaro por estar ligando aos seus deputados e senadores simplesmente para votar contra a reforma tributária por ser algo feito pelo PT e que vai, sim, dar um novo padrão de arrecadação tributária ao Brasil. Até nisso, o governo federal tem que lutar, tem que passar pelas águas desse pântano chamado extrema-direita. Eles estão mobilizados, eles estão cientes, eles estão procurando, talvez, algum sucessor para o Bolsonaro. Talvez tenha encontrado o sucessor de Bolsonaro governador fascista aqui de São Paulo. Porque o do Rio do Rio do Sul parece que tem alguns desvios que a extrema-direita não é vinite. Desvios de comportamento. Você está falando de como a direita entende, como a direita é homofóbica, é isso? Homofóbica, certo? Ele não é o candidato, eles querem, o li ontem que o Bolsonaro quer o derrite, esse secretário horroroso, sinistro de segurança pública, como candidato ao governo. Porque eles querem trabalhar o Tarcísio como candidato à presidência da República. Os resultados da administração do Tarcísio em São Paulo nós estamos experimentando todos. Não tem nada, nada, não disse que veio. A educação está um horror, nunca a segurança esteve tão desmoralizada como está hoje. E o discurso é o discurso da extrema-direita. Eles vão conspirar todo dia, a gente tem que estar preparado para ir desmontando as bombas que eles vão colocar no caminho. você lembra um desenho que havia chamado Corrida Maluca em que havia um personagem chamado Dick Vigarista? Claro, que é, na verdade, representado pelo Wassef, que é o advogado do Bolsonaro. Toda vez a bigorna caía na cabeça dele, mas ele ficava o tempo todo querendo burlar a saída do jogo, querendo eliminar os concorrentes. É isso que eles vão fazer o tempo todo. Vai diminuir quando o Bolsonaro for preso, mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência para ele. Aliás, a marcha é irresistível. Roberto Tardelli, você ficou sabendo que o Bolsonaro ganhou na Mega Sena? Você ficou sabendo? Não, não é brincadeira. Não é brincadeira. Havia um... O primeiro grande escândalo da Nova República, chamado assim, foi o escândalo dos anões do orçamento dos anos 80. Em que apareceu um deputado que havia ganhado mais de 100 vezes na loteria. Um recordista mundial de sorte. Essa notícia, eu acho que a Receita Federal poderia dar uma atenção a ela. Será? Deixa eu dar a notícia para você, porque é o seguinte, o ex-presidente, que eu chamo carinhosamente de pestilento, Jair Bolsonaro, foi um dos vencedores de um prêmio da Mega Sena em bolão, feito pelo Partido Liberal, o PL, em sorteio realizado pela Caixa Econômica no sábado, 11 de novembro de 2023. Ao todo, o grupo acertou quatro números e faturou R$ 7.173,18, mas recebeu cerca de R$ 6.000 com descontos tributários. O valor foi repartido entre os integrantes do bolão, mas deve ser usado em nova aposta da Mega Sena da Virada, principal sorteio da loteria, que vai sortear R$ 550 milhões. Quer dizer, foi um sorteiozinho, eles acertaram quatro números, mas dá um apelo, certo, ver que o Bolsonaro ganhou na Mega Sena. Parece que... Isso é parte com o Demo. Isso é parte com o Demo. Quem roda as bolinhas lá é o capeta. Terrível. Terrível. Não, a Receita Federal está investigando os R$ 18 milhões que ele recebeu no Pix, que é uma coisa absolutamente estranha. Tardelli, vamos combinar. Não tem padrão no mundo. Aquilo que foge do padrão precisa ser investigado. lógico, quanto mais. Olha, eu ganhei R$ 18 milhões de pessoas, R$ 18 milhões no meu aniversário de pessoas que, rapaz, gentilmente fizeram um Pix para mim. Peraí, né? Mas, voltando ao nosso... Aquele ponto que você havia dito, eu acho que nós estamos enfrentando consequências menores nessas zonas de calor do que se tivesse um doido do Paulo Guedes no Ministério da Fazenda. Nós temos, pelo menos agora, uma economia minimamente organizada. Antes, não tínhamos. Estamos sofrendo, vamos sofrer. As pessoas mais vulneráveis estão sofrendo muito. Eu converso com muita gente na praça, aqui em frente de casa, eu fico sentado ouvindo as mulheres. Elas estão desesperadas porque as coisas estão perdendo. Por exemplo, carne, ninguém compra mais. Eu comprar a carninha do dia e acabou. Verdura, fruta, leite, tudo que é perecível está perecendo. Porque nós não temos uma população com eletrodomésticos de ponta. São geladeiras antigas, geladeiras velhas. Houve uma tentativa do governo Lula uns anos atrás na linha branca, mas foi suficiente. São muitas, são milhões de pessoas. Nós não temos empatia com quem está preso. Imagina num barraco numa comunidade, num barraco com um cobertor de zinco a temperatura na casa deve chegar a 60 graus facilmente. Como é que você dorme? Como é que você vive? Como é que você faz? Como é que você vai trabalhando nesse ambiente? O ônibus não tem ar-condicionado, é lotado. hoje tem uma notícia de uma mãe que quebrou a janela de um ônibus porque o filho estava passando mal. Olha o ponto que chega. ela fez errado. Ela fez ela fez certo. Ela fez um errado que deu certo. Ela fez o que talvez nós fizéssemos. Ela chegou no limite da resistência dela. Nós vamos discutir a qualidade do transporte coletivo, mas é o que eu digo para você, Ponte. A gente precisaria ter uma interlocução com o cotidiano das pessoas. Nós temos que ter um cotidiano do dia a dia. Essa mulher que quebrou a janela do ônibus porque o filho estava passando mal de calor, essa mulher tem que ser abraçada, ela tem que ser trazida, ela tem que ser posta como uma pessoa que a gente... Essa mulher reagiu. Se bem, se errado, se mal, ela reagiu. E depois, depois ela fez isso, talvez também com a notícia em mente que nós vimos ontem, anteontem em São Paulo, quer dizer, uma criança de dois anos esquecida numa van, você viu isso? Deixa eu só trazer essa notícia, esquecida na van um menino de dois anos de idade estava levando todo mundo para a escola, a van escolar, ele foi esquecido, o cara, o motorista da van estacionou no estacionamento sem cobertura, esqueceu a criança ali, voltou sete horas depois, a criança estava morta, com o calor. E aí, o pior de tudo, você sabe que, quando eu fui ver a matéria, criança é negra, e a mãe da criança, é claro, negra também, quer dizer, mais uma vez, quem sofre com esses dramas, é a população mais fragilizada. É horrível isso. Eu tive quatro casos assim na vida, você acredita? e nos quatro, a resposta foi desconcertante, eram pessoas de rotinas muito rígidas. Nesses quatro, morreram filhos dessas pessoas. Eram pessoas de rotinas muito rígidas, muito rígidas, que não se deram conta que a rotina havia sido quebrada com a presença da criança só dentro do carro. É terrível, é terrível, terrível. A nossa fragilidade, ela se, ela incha, ela inflama, ela infecciona nesses momentos. A gente ainda não pode se esquecer do que a pandemia nos fez. Nos isolamentos, nas casas onde o número de camas é superior ao número de moradores. Como é que você vai chegar, como é que o trabalhador que passa a noite trabalhando, por exemplo, recapiando na rua aí, trabalhando com o Britadeira, como é que ele vai chegar às seis horas da manhã em casa e vai dormir às sete nesse calor? Não vai dormir. ele não vai ter nenhuma condição de repor o cansaço que ele teve. Isso vai virando uma bola de neve. Bola de neve, por favor, me perdoem o trocadilho de tudo que não existe nessa onda de calor. Mas vai se tornando, é uma coisa que vai puxando a outra e vai chegar um momento em que esse camarada vai ter um... vai ter um pitir, vai ter algum... ele vai ter uma ruptura. Eu estou imaginando as cadeias públicas que ainda existem, as penitenciárias. as escolas públicas, não precisa ir muito longe. As escolas públicas, como é que não vou botar essa meninada dentro da sala de aula? Eu acho que o nosso... As nossas diferenças, os abismos estão postos agora. Porque no colégio de elite, o ar-condicionado funciona perfeitamente. Não, só para contextualizar essa coisa importante que você está falando, a gente está chegando ao fim aqui já, Tardelli, mas é o seguinte, essa questão do calor também é seletiva, quer dizer, classes sociais, é dividido por classes. O mais pobre sofre mais. Quem tem dinheiro tem ar-condicionado, pode trabalhar em situações mais confortáveis. É terrível isso também. As pessoas até, às vezes, dizem assim, está reclamando do calor, quando é calor reclama, quando é frio reclama, mas não é assim. Essa onda é muito grave. Ela é muito grave. Até porque, não é, Conde? Sabe, quem trabalha, os nossos executivos, os nossos... Eles trabalham no palito de gravata em ambientes absolutamente refrigerados. Eles não têm a menor... O calor não faz efeito para eles. como a fome não faz efeito para eles. São burocratas confortavelmente instalados, lendo planilha, lendo gráficos. a nossa população, essa que está na rua aí agora, está sofrendo demais. Está sofrendo demais. Está adoecendo, está perdendo dinheiro, está perdendo alimento, está perdendo remédio. Está perdendo muito remédio. população de rua, no frio morre de frio, no calor morre de calor. Gente, a gente vai fazer aqui a transição no Onze News. Tardelli, obrigado, obrigado. Põe aí o arroba Roberto Tardelli, vamos conversar no Instagram. Roberto Tardelli, sigam o Tardelli no Instagram. Arroba Roberto Tardelli. Roberto Tardelli. Algum recado mais para o Brasil que nos assiste? Não, só uma vontade de te dar um abraço muito grande, você é uma presença muito querida, um forte abraço aí para os companheiros e companheiras da FDT, certo? A reconstrução democrática é penosa, ela não é linear, ela vai e volta, certo? Mas a gente está avançando e a gente está avançando significativamente. Beijos a todos, beijos a todas, beijos a todos. Valeu Tardelli.